Música É hora de fingir que na piscina Não mando um chiquinho pra encarar O que é a nossa pena? Eu não quero nem saber A vida ninguém quer seguir Eu quero viver O dia do tipo de rapaz eu não sou O seu maniquete é claro no chão E eu acho que o chão é velho pra mim A sua bola tá passando e não me acabei Você vai roubar com o meu filho que te dou Chega pra caramba e que o Léo vai convir o povo A vida se encarar a gente vai chegando E o bicho vai pegar Deixa comigo que agora eu vou selecionar Você pode vir, você pode também Escarada ali não pode nem Mas ela tem vai Sobre elas pode vir Casada vem também O mar e o hoje, hoje O que o homem pode ir também hoje, viu? Aqui mistura louca Já deu água na boca Só de pensar na gente Em casa tirando a roupa